Oi gente, infelizmente a Covid-19 fez mais uma vítima entre os famosos brasileiros. Morreu o ator e influenciador Nilton Moreira de 32 anos de idade nessa segunda-feira 15 em Goiânia. Arnaldo José, pai do ator, disse que o filho era imunossuprimido, ou seja, tinha alguma deficiência imunológica e não resistiu às complicações da doença. Nilton teve Covid-19 três vezes, nessa última ele desenvolveu uma pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está completamente abalada, disse o pai do ator. Nilton ficou 20 dias internado no hospital Rui Azevedo, em Goiânia, onde morreu. O corpo dele vai ser velado na cidade nessa terça-feira. Influenciador tinha 34 mil seguidores nas redes sociais, amigos e parentes conhecidos lamentaram a morte. Nilton era o orgulho de todos, muito meigo, carinhoso, tinha um coração muito grande, desabafou o pai. Muita gente nas redes sociais também lamentou a morte de um jovem. 32 anos. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.